É? É ó Ele mostra que ele tem vida própria Aí vocês falam, é que nem a vassoura Quando tá falado ela vem pra cá Ele vem com três botões E ele faz isso Ele segura E você faz o que você quer Fica Fica Impressivo Na hora dos caras fazerem o tempo Ei, imagina Não, a polícia é... Por isso que os caras fazem Os caras fazem Entendeu? Os caras fazem aquele negócio Vira pra baixo É O negócio tá travado Ele só segura aqui no controle É Que é o meu Que eu tô de botar cabeça Eu tô comendo Ele... Tem cara que consegue Quarenta 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 Dois 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 Obrigado.